Boa tarde, começamos neste instante o Jornal de Sexta, de 4 de Abril. Decorreu na passada terça-feira a cerimónia de entrega de 86 certificados de formação profissional no âmbito da medida formativa Vida Ativa. E 61 das pessoas que receberam estes certificados vão assinar de imediato contrato de trabalho com a empresa Avelmode Textil S.A., nomeadamente para funções na área da confeção, enquanto que as restantes prosseguirão em formação. Esta cerimónia serviu também para a assinatura do protocolo de colaboração com esta empresa, aprovada em reunião de Câmara, para a instalação do Museu da Indústria Textil precisamente em Avelar. Para além do empresário Francisco Batista e do presidente da Autarquia de Ancião, Rui Rocha, estiveram também presentes nesta ocasião o presidente do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, Jorge Gaspar, e o presidente do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e Inovação, Miguel Cruz. O que é o nosso papel de elemento, muitas vezes, facilitador e agregador de vontades, ainda ontem conseguimos também, não a nossa responsabilidade, mas acompanhando o processo também da requalificação ou da reconversão do grupo de empresas fechas em Avelar, que se traduziu a uma manutenção de mais 120 postos de trabalho. Eu disse mesmo ontem que o compromisso de apesar é de até 2017 ter 200 postos de trabalho. Santiago da Guarda e mais concretamente a sede do Centro de Amizade e Animação Social acolheu na tarde do passado domingo o 18º Festival de Acordeão, que contou com a presença de 18 participantes provenientes de diversos pontos do país. Os grandes vencedores nos níveis 1, 2 e 3 foram, respectivamente, Ricardo Batista de Alcochete, Patrícia Farinha da Sertã e Tiago Inácio do Barreiro. De referir que este evento contou com a atuação do coral polifónico da Sociedade Filarmónica Ancianense de Santa Cecília. É já nos próximos dias 2, 3 e 4 de maio que o fim de semana radical está de volta a Ancião, após alguns anos de paragem. Serão dias repletos de adrenalina com diversas atividades, entre as quais BTT e paintball. Para saber mais pormenores sobre esta iniciativa, basta aceder ao site do município. E por falar em regressos, é já na manhã de domingo que acontece mais um passeio de cicloturismo, o terceiro da edição deste ano dos Jogos Desportivos do Conselho de Ancião. Desta vez, a prova terá ponto de partida e de regresso no lugar dos netos. No próximo dia 2 de maio, a piscina municipal de Ancião volta a acolher a iniciativa Nadar por uma Causa, que pretende aliar o desporto e a solidariedade. O início está marcado para as 8h30 e o objetivo é que a soma da distância percorrida por todos os participantes seja convertida em bens alimentares. Um bem alimentar é também o que cada pessoa que quiser participar nesta verdadeira maratona dentro de água, deverá levar para se inscrever. Depois da prova, haverá um jantar convívio. Entre hoje e domingo, a secção de handball do Clube Caçadores de Ancião realiza mais um estágio desportivo que ocorre habitualmente por alturas da Páscoa. O objetivo é juntar as atletas de todos os escalões, bambins infantis e juvenis na presente época desportiva, em treinos no pavilhão desportivo de Ancião e também em momentos de convívio, nomeadamente na Casa da Amizade Ancião Herbar, onde irá decorrer a estadia e na piscina municipal. A par disso, continuam os jogos oficiais. As juvenis recebem a turma de Valongo do Voga às 12h de amanhã e as infantis jogam frente à Casa do Benfica de Castelo Branco, também em Ancião, às 14h30. Na passada sexta-feira, o Ancião TV dinamizou a quinta sessão do Projeto de Responsabilidade Social do Marcas, que teve início em novembro do ano passado, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Ancião. Desta vez, acompanhámos duas turmas da Escola Dr. Pascoal José de Melo, do 7º e do 8º ano, para conhecer os geobiscoitos de Sicó. Na prática, são atualmente os lapiás, as dolinas e as talactites, doçaria regional confeccionada com produtos endógenos, nomeadamente o mel, o xixer, o alecrim e o tomilho, também conhecido como erva de Santa Maria. Quanto ao cinema, amanhã à noite, o Centro Cultural de Ancião exibe o filme Robocop e na próxima semana estará em cena Jack Ryan, Agente Sombra. Mesmo a terminar o primeiro jornal de abril, deixamos as previsões apontadas para o estado do tempo neste fim de semana. E ficamos por aqui, na próxima sexta-feira estaremos de volta. Até lá!